Hoje a professora Nádia vai ler para vocês uma pequena história que nos ensina a apreciar em um belo jardim e para isso nós precisamos da visão. Então vamos lá, presta atenção que depois tem algumas perguntas, certo? O título da história é Romeu e Julieta, esta história é de Rote Rocha. Romeu e Julieta Havia um lugar onde as coisas eram separadas por cores. No canteiro amarelo havia uma borboleta amarela chamada Julieta e no canteiro azul morava uma borboleta chamada Romeu. Ventinho levou Romeu para passear no canteiro amarelo e Romeu conheceu a borboleta Julieta. Romeu e Julieta ficaram amigos, brincaram, brincaram, deram muitas cambalhotas juntos. Mas Ventinho, Romeu e Julieta, sem querer, sem perceber, entraram na floresta e ficaram perdidos. A mãe de Julieta, quando percebeu que eles haviam se perdidos, chorava, 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 chorava muito. E a mãe do Romeu, então? A mãe do Romeu gritava, gritava. Foi uma tristeza só para essas mães. Enquanto Ventinho, Romeu e Julieta esperavam o dia clarear, junto da dona coruja, as borboletas adultas pediram ajuda ao senhor vento, a dona ventania, os vagalumes do canteiro verde, também ajudaram. Quando amanheceu o dia, as mamães borboletas encontraram seus filhinhos e todas as borboletas contentes borboleteavam. Então, quando chegou a primavera, tudo estava diferente. Nos canteiros, havia flores de todas as cores, cores misturadas, borboletinhas coloridas, todas brincando juntos, todas felizes, misturadas, alegres, festejando aquele colorido, lindo. Presta atenção. Quando eu comecei a ler, vocês perceberam que Julieta e Romeu ficavam cada um no seu canteiro, certo? Até que um dia, eles se encontraram, fizeram amizade, certo? E tudo começou a ficar diferente. Vocês gostaram mais quando ficava só um no seu canteiro de cada cor ou quando tudo começou a se misturar? Pense. Por que que eles não se misturavam? E por que a mamãe da Julieta dizia que cada borboleta deveria ficar no seu canteiro? Por que será que a mamãe dela pedia isso? Sabem por quê? Cada borboleta tinha que ficar no seu canteiro daquela cor. Vocês concordaram com a atitude do Romeu e da Julieta? Qual foi a atitude deles? Vocês concordaram? Quais tipos de flores vocês conhecem? Sabem dizer nome de alguma flor? Se você tem uma flor, você sabe dizer qual é o nome dela? Por exemplo, a margarida, a rosa, a tulipa, a violeta, sabe? Você percebeu já que existem várias especialidades de flores, de tamanhos e de cores? E que nós devemos valorizar cada uma delas, todas são lindas? E o perfume que elas têm? Cada flor com a sua cor, com a sua especialidade, com o seu colorido e o seu perfume. Todas são especiais. E agora, você vai fazer uma tarefa. Você vai pedir para a mamãe ou papai acessar o link que aí está para assistir o vídeo que está sendo solicitado. Tá bom? Então, para vocês, um grande beijo. Tchau! Vamos ver um vídeo? Tchau! 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 Tchau!